E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica para quem faz bastante compras na Shopee. Nesse vídeo você vai aprender como ver a sua retrospectiva de 2022 da Shopee. Lá você vai conseguir ver quantos cupons você utilizou, quantas compras você fez no aplicativo e muito mais. Acaba sendo bem divertido para você compartilhar nas redes sociais. O passo a passo você confere a partir de agora. Na primeira etapa você vai abrir o aplicativo da Shopee. Aqui na tela inicial você vai rolar os banners aqui. E você vai encontrar retrospectiva 2022 Achei na Shopee. Chegando nele, clique em cima. Aguarda um pouquinho e ele já vai começar a tocar a sua retrospectiva de 2022 no formato de Store. Você pode compartilhar qualquer uma das telas clicando ali em Compartilhe Agora. Então primeiramente ele vai mostrar quantas compras você fez no aplicativo neste ano. No meu caso eu fiz 34 compras. Agora ele vai mostrar as minhas categorias favoritas. Que no meu caso aqui foi Casa e Decoração, Animais Domésticos e Roupas Masculinas. Agora ele faz aqui um quiz para você. Perguntando qual foi o primeiro produto que você comprou este ano. Eu acredito que seja essa camiseta aqui. Acertei! Depois ele mostra aqui a quantidade de cupons que nós utilizamos, as moedas que foram acumuladas e o total economizado no aplicativo. Aqui ele diz que eu ainda não avaliei nenhum produto no aplicativo. E que eu também ainda não conheço a aba Jogos e Prêmios. Agora ele diz, antes da gente se despedir, queria te contar uma coisa muito legal que rolou este ano. Então ele mostra aqui as doações que a Shopee fez para as ONGs neste ano de 2022. E por fim, na última tela, você tem um resumão completo da sua retrospectiva. Então aqui ele vai mostrar quantas comprinhas você fez no aplicativo. Qual foi a sua categoria favorita. Quantos cupons você utilizou. E quanto você economizou no aplicativo. Você pode compartilhar sua retrospectiva em qualquer rede social. Clicando aqui em compartilhe sua retrospectiva. Ele vai carregar essa última imagem e então você pode compartilhar lá no WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Então é basicamente assim que você consegue ver a sua retrospectiva de 2022 da Shopee. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.